Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Pega minha gravata Querendo dar um nó Tem mulher tirando o fiapo Que tem no paletó Outro chega no meu carro Espanador do pó De longe vem muita gente Quisendo ser meus parentes Por parte da minha avó Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Tem mulher que vai lá em casa Cuidado por ió Tem mocinhas me chamando Pra gente pro forró Mas eu sou macaco velho Prefiro a da sol Ninguém trepe em meu cangote Dessa turma de serrote Não tem um bingo de dó Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa-saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Depois que eu ganhei na loto Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais